Você dá like no começo do vídeo? Seu bicho meia mãe doida Valendo dois mil reais o que é a Via Láctea A Via Láctea é uma marca de leite A Via Láctea é uma civilização antiga A Via Láctea é uma marca de carro Ou a Via Láctea é uma galáxia Número um, a marca de leite Não, nada a ver, irmão A Boca, o General Chavô Tomou na Javireca E com o baralho, dá licença Se você vai fazer alguma coisa com o baralho Fazer subir o baralho e já subiu E agora, passando o pedágio sem pagar Um, dois, três e foi Não, nada a ver Não, nada a ver Se fodeu, se fodeu, não tem problema, não é seu Langsam Chego Você vai ganhar o presente Do Legendários Sim É um presente Legal porque aqui No Legendários a gente só dá presente bom O que será? O que vocês gostariam que fosse Esse presente aqui, gente A galera vindo ao Playstation Será que é o Playstation? Será que é o Playstation? Abre um presente, Hudson Não é um jogo da vida Tem entrada na polícia? Já teve? Não Nunca teve? Não Nunca foi presa? Não Nunca Você tá surdo? Tá com a vida hoje no morro? Você tem A árvore com mais de 30 anos foi cortada Não, mais de 30 não Vamos lá, Bruno, mais uma vez 28 dias 28 anos Beleza A árvore com mais de 30 anos foi cortada na manhã do 1 Mas deixa eu fazer meu trabalho aqui Mas você tem que colocar a verdade Tá, beleza então Ué, você sabe quantos anos tem o bairro? Beleza A árvore com mais de 30 anos foi cortada na manhã do último sábado É menos infeliz E quem... WTF Não consegue, né? Uma dádiva dos ninjas Fadeceu Eeeh E coisinha Coisinha, vá devagar Coisinha Ei, eu só penso no meu óculos E você, Juliana Eu penso na minha cavícola Eu vou segurar aqui Porque você sabe, né? Ei, coisinha Ei, meu óculos Ei, Juliana Ah Ei Ninguém sai Ei Gente, de novo Ah Ei, meu óculos Juliana Ah Mas minha esperança Não vai ter Mas minha esperança Mas minha esperança E aí Eu vou segurar aqui Obrigado.